Três séries curtas e com um final. Vamos começar por Fleabag, uma comédia dramática que vai te fazer rir e chorar muitas vezes ao mesmo tempo. A série mergulha de cabeça nos dilemas da vida sobre a perspectiva feminina. Frustrações sexuais, relacionamentos complicados, tretas familiares e a eterna luta no trabalho. Essa série tem tudo para entrar na sua lista de favoritos. Ela está disponível no Prime Video e tem duas temporadas. Para quem é fã de True Crime, nós temos Black Bird. A série segue Jimmy, um cara que acabou indo parar atrás das grades por tráfico de drogas. E Lely recebe uma proposta tentadora do FBI para se infiltrar em uma prisão de segurança máxima e fazer amizade com Larry Howe, suspeito de assassinatos em série. A sua missão é extrair uma confissão e detalhes dos crimes. Ela está disponível na Apple TV e possui uma temporada. E não podemos esquecer de Maid. A minissérie acompanha a história de Alex, uma jovem que conseguiu deixar para trás no relacionamento abusivo e trabalha como faxineira. Ela batalha todos os dias para tentar dar uma vida melhor à sua filhinha. Mas o que nem todo mundo sabe é que a trama faz parte do time de produções inspiradas em histórias reais e emocionantes. A série está disponível na Netflix e possui uma temporada. Até a próxima!